A Anatel não consegue suspender a Assembleia Geral de Credores da Oi, marcada para a próxima semana. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o processo, a Oi, que está em recuperação judicial, deve mais de 11 bilhões de reais de multas aos cofres públicos. A Anatel tenta ser excluída da lista de credores da Oi, por isso requereu ao administrador judicial a exclusão da lista de credores, o que foi negado. E o mesmo pedido foi negado na sequência pelo juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de Justiça Estadual. A Anatel pediu então no STJ que fosse suspensa a decisão judicial que manteve a Assembleia. Mas, de acordo com a presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, a suspensão de decisões judiciais só pode ser concedida em ações movidas contra o poder público ou agentes e não contra a pessoa jurídica, de acordo com a Lei nº 8.437, de 1992. Com isso, a Assembleia deve acontecer na próxima segunda-feira.